O carro vermelho estaciona na esquina de uma rua movimentada no bairro Jardim Cambori, em Vitória. Sem perceber o perigo, a mulher caminha normalmente carregando uma sacola de compras em uma das mãos. Quando passa ao lado do veículo, os bandidos atacam. Ela tenta reagir e não consegue. Eles vasculham os bolsos da vítima, pegam o celular e o dinheiro que ela carregava, entram no carro e fogem. Veja novamente o momento do ataque. Um dos bandidos fica no volante do carro, enquanto os comparsas saem para atacar. Toda a ação dura menos de 10 segundos e aconteceu por volta das 5 horas da tarde. A mulher chega em casa e abre o portão automático. Ela entra e aciona o controle para fechar. O bandido aproveita uma pequena fresta e, em fração de segundos, já está na garagem e aborda a vítima. Armado, ele pega a mulher pelo pescoço. O portão abre novamente e os dois vão para a calçada. Veja que, nesse momento, a arma dispara. A vítima se assusta e, com um golpe, o bandido a derruba no chão e foge correndo. A dona de casa, Dulce de Abreu, de 58 anos, foi atingida de raspão em um dos dedos da mão. Mas passa bem. A polícia de Rondonópolis, no Mato Grosso, encontrou o responsável pela tentativa de assalto pouco tempo depois. José Leandro de Oliveira confessou o crime. Ele foi preso em casa quando buscava abrigo depois de cair de uma moto ao tentar fugir para outra cidade. A arma usada no crime não foi localizada. Investigadores acreditam que José Leandro contou com a ajuda de outras pessoas na ação, já que, segundos antes da abordagem, um carro passa pela rua. O criminoso não quis entregar os comparsas. Mas a polícia já está em busca deles.